Ana, Ana, levanta Ana, vem tomar os dentes menina. Ana, vem tomar os dentes. Ai, como é chato ser irmã mais velha. Ana, mãe, gente, que delicadeza. Eu não percebi que vocês estavam aqui. Oi, tudo bom? Boa noite. Eu estou tentando acordar minha irmã, a Ana, só que ela não quer levantar. Eu só queria encontrar minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa de errado comigo, deve ser. Antes, eu fugi para bem longe, bem longe, para não causar problemas a ninguém. E não machucar as pessoas próximas de mim. Mas o amor, o amor me ajudou a controlar o meu poder e o meu dono. Agora sim. E não machucar as pessoas próximas. E não machucar as pessoas próximas. Elsa! Elsa! Oi, Elsa! Não acredito. Dormindo uma hora dessa? É hora de estar dormindo? Sim! É hora de estar dormindo? Não! Elsa! Acorda, menina preguiçosa! Vocês não são assim não, né? Não! Vocês são bons para acordar? Não! Mamãe não tem trabalho para acordar vocês não, né? Não! Não! Acorda, menina preguiçosa! Acorde desses seus contos de fada e tome sua coroa. E agora, menina preguiçosa! Alvaro! 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 Melhor! Alvaro! 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 Ademira! Alvaro! Legenda Adriana Zanotto